Alô, alô galera! Tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Namastê Responde! Um dia muito especial hoje, por Purnima. Então a gente vai começar com o mantra. Mantra de agradecimento, reverência e devoção a todas as pessoas que compartilharam o conhecimento, a sabedoria de como viver bem esse planeta, nesse corpo, com essa mente. Então... Vrursakshat Parambrahma Tazmai Shri Gurave Namaha Om Shanti 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 Hari Om Namastê, pessoal que chegou a uma certinha no nosso Namastê Responde! Bom, pessoal, hoje o tema é um tema bem importante para a nossa, digamos, vida moderna. Fiz uma pesquisa e botei ali no evento, na descrição, para quem quiser ver os links, que foram os links bem bons, assim, de pesquisa de Ayurveda em relação a essa questão da tireoide, etc. Vamos começar essa primeira parte do Namastê de hoje. Responde! Com uma visão um pouco mais Ayurvédica sobre o assunto e depois a gente vai para uma visão um pouco mais, digamos assim, mundana da questão, porque eu já aprendi que o pessoal que chega antes é o pessoal do Ayurveda. Então, galera, no primeiro link que eu passei para vocês, aí no evento do Facebook, é um link importante em relação a um paper em inglês. Todos os links que eu passei são em inglês. Peço desculpa, mas é o que tem. Esse está no iamj.in, post, image e tal. Esse é o melhor post para quem quer estudar esse conceito de tireoide no Ayurveda. Basicamente, porque ele fala sobre como o Ayurveda vê o assunto. Bom, o Ayurveda, classicamente, não descreve a tireoide de uma maneira assim, nem anatômica e nem exatamente fisiologicamente. Ou seja, no período clássico do Ayurveda, não havia muita dedicação em relação à descrição dessa parte do corpo. Mas isso não quer dizer que as funções dela não sejam analisadas, só que elas são analisadas a partir de uma outra terminologia, que é uma terminologia dos esrotas e não tanto dos dados. Os dados são as estruturas fisiológicas de uma maneira mais, digamos assim, física e densa. O shirota é o funcionamento fisiológico dessa estrutura. Então, por exemplo, eu agora estou aqui num parquinho que é uma escola. Essa escola tem um dato, esse parque tem uma estrutura física. Mas hoje, como é domingo, ela não está funcionando como escola, ela está funcionando como parque. Então, é mais ou menos esse conceito que o Ayurveda tem em relação a shirotas. Funcionamentos fisiológicos, são 13, 16 outros. Aqui a gente não vai entrar na fisiologia mais aprofundada, mas é importante entender que o Ayurveda olha a tireoide, principalmente a partir do funcionamento fisiológico, certo? Então, alguns autores, como o Pagbata, Nostanga Hidaya, ele coloca isso principalmente como um lugar onde o Kafa Dosha tem proeminência. Outros autores, como o Tcharak também e o Chakrapani, colocam mais a questão do Vata atuando no local. Mas, basicamente, em termos de estruturas, o Atreya, que é um autor moderno, Atreya Smith, coloca o sistema hormonal dessa parte da tireoide dentro do tecido nervoso, do madiadato, do tecido sexto grau de evolução, de preparação da matéria fisiológica no nosso corpo. Bom, então, quando a gente estiver falando do hipertiroidismo e do hipotiroidismo, daqui a pouco, a gente vai falar, e isso é fundamental para entender direito como é que a gente se relaciona no processo de Tchikitsa, que é traduzido como tratamento dos desequilíbrios, tá? A gente tem vários estirotas, e aqui a gente vai citar alguns deles, que é o Anavarra-Girota, que é basicamente gastroentérico, que é mais ou menos, praticamente, da tua boca até o final do teu intestino delgado, quando ele entra no intestino grosso, ainda que o intestino grosso, de alguma forma, esteja correlatado a isso. O Racta-Varra-Girotas, ele, de alguma forma, junto com o Prana-Varra-Girotas, é tido como relacionado ao sistema cardiorrespiratório. Na parte do neuromuscular, a gente tem bastante o Mano-Varra-Girotas, que é da mente, e também o Mano-Varra-Girotas, que é o muscular, e também o ósseo, o ácido de Varra-Girotas. Na parte dermatológica, a gente tem bastante o sistema fisiológico do suorso e da Varra-Girotas, o do parte vermelha do sangue, do parte quente do sangue, Grata-Varra-Girotas, e no tecido reprodutivo, a gente tem o Arta-Varra e o Xucra-Varra-Girotas. Então, no geral, ainda além desses, um dos problemas que a hipertiroidismo e hipotiroidismo pode causar é no tecido plasmático, no sistema de funcionamento fisiológico do tecido plasmático, o arta-Varra-Girotas, e no sistema de metabolismo da água como um todo, que é chamado de Udaca-Varra-Girotas. Então, a gente vai ver sobre como o hipertiroidismo ataca todos esses diferentes setores e, no caso do hipotiroidismo, também vai ter uma parte que é muito relacionada àquilo que está acima desse osso da clavícula, que é toda a parte do otorrinolaringologia, que é um setor que também, dentro da fisiologia moderna, é considerado, certo? Dentro do Ayurveda, nem toda a estrutura de funcionamento fisiológico, nem toda o Xirota, tem uma correlação direta com um conceito de funcionamento fisiológico como a medicina ocidental tem. Por exemplo, o Ayurveda descreve o tecido plasmático e o tecido vermelho, o tecido sanguíneo quente, como duas coisas diferentes. Enquanto que, na medicina ocidental, isso tudo é tido como uma coisa só, ok? Bom, estamos aí com o carro do ovo passando, mas, para o pessoal que quer estudar a Ayurveda, entender um pouco mais essa questão de como a Ayurveda vê a tireoide, e principalmente o funcionamento fisiológico da tireoide, eu botei esse link do paper, qual é o nome do autor? É V.D. Kaliani S. Rubali, do International Ayurvedic Medical Journal. O número de registro dele é 23205091, o ISSN, tá? Então, isso é para o pessoal que já chegou e que está, digamos assim, querendo entender como é que o Ayurveda enxerga essa questão da tireoide, ainda que o Ayurveda, classicamente, descreva o bócio, ele não descreve o funcionamento da tireoide de uma forma muito nítida e clara no sentido contemporâneo da coisa. Tem um outro link, que eu não sei se eu cheguei a pôr, que é do Indian Journal of Indochronology and Metabolism. E ele tem um paper aqui, que é bem interessante, que é Tyrodology over the Ages. Quer ver como as diferentes culturas, a hindu, a grega, a árabe, etc., viram essa questão da tireoide ao longo do tempo. Bom, mais um ponto que é relevante da gente colocar, antes da gente chegar na parte, digamos, mais aplicada do nosso encontro de hoje, é falar de um aspecto importante da tireoide em relação à densidade do sangue. O assentado coloca que a tireoide é um agne importante, o diatro agne, se localiza nessa região. E, basicamente, ele governa o funcionamento, em algum grau, de todos os datuagnes, que são, digamos assim, o metabolismo celular. A gente está fazendo uma aproximação da linguagem, porque a gente não está querendo entrar aqui numa especificação técnica perfeita, mas o ponto é que, dentro do Ayurveda, você pode estar com o teu metabolismo digestivo funcionando bem. E o teu metabolismo celular está funcionando relativamente mal em alguns níveis de estruturas fisiológicas, como a gente viu na semana passada falando sobre celulite, sobre o medadato, tecido adiposo. Então, duas semanas atrás a gente falou sobre o amargo, falou sobre o acidato. Semana passada a gente falou sobre o tecido adiposo e as características da celulite em relação a isso. E, essa semana, a gente está falando mais sobre o madiadato e, de alguma forma, o chucradato. O tecido, o sistema de funcionamento fisiológico dos hormônios é, então, uma parte no madiadato, uma parte no chucradato, porque essas coisas não são tão completamente separadas, assim. Elas têm uma inter-relação muito forte entre o dato anterior e o dato posterior. Bom, então, basicamente, a tireoide, se vocês quiserem entender isso de uma maneira macro, ela ajuda o nosso sangue a relativamente estar líquido o suficiente e denso o suficiente. Se ele fica líquido demais, dá problema. E se ele fica denso demais, também dá problema. E a tireoide ajuda a nossa célula, a nossa mitocôndria, a queimar a energia de uma maneira eficiente. Então, quando a gente come, aí é essa parte importante do vídeo de hoje, pelo menos desse primeiro vídeo. Quando a gente come muita comida enlatada, quando a gente come muita comida congelada, quando a gente come muita comida velha, quando a gente come muita comida que ficou muito tempo na geladeira, quando a gente come muita comida que foi esquentada no micro-ondas, isso vai destruindo ao longo do tempo a nossa capacidade de fazer um metabolismo celular eficiente. É por isso que muitos desses problemas, digamos assim, de tireoide, começaram a ser mais estudados a partir do momento onde os seres humanos começaram a comer comida podre. É o que eu quero dizer com essa comida podre. Comida com baixo nível de prana, com baixo nível de vitalidade. Na Ayurveda, a gente não vê a comida só com vitamina, mineral, carboidrato, proteína e etc. A gente vê a comida com bioeletricidade. Então, se a comida tem todos os nutrientes, etc, perfeitos, mas ela está congelada e ela está sendo processada de uma maneira nu, micro-ondas, pode ser que até por uns 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, você sinta uma saciedade, mas rola, num lado, uma sensação crônica de falta de contentamento na vida, porque o metabolismo celular não está, digamos assim, gerando odios. E também a gente tem um problema no médio prazo, que é a perda de vitalidade, que é a perda da capacidade de se sentir com energia no nosso corpo. Quantos adultos você conhece na civilização ocidental que fala, eu tenho vitalidade para fazer tudo o que eu preciso no meu dia a dia, está tudo muito bem, eu estou muito bem na minha vida. Normalmente, no geral, as pessoas que vão falar isso para você são pessoas que praticam pranayama, que praticam técnicas de respiração, crie, etc, que fazem com que o metabolismo celular seja regulado, porque a nossa comida de hoje em dia, o nosso ar de hoje em dia, a nossa água de hoje em dia, é muito deficiente em qualidade vital, em prano. Então, esse é o aspecto inicial da nossa sessão de hoje. Se você quer fazer com que a tua tireoide funcione bem, é importante que você seja fresco na vida, que você come comidas frescas, comidas de preferências preparadas naquele momento que você vai sentar para comer, ou no máximo uma hora antes ou qualquer coisa assim do que você senta para comer. No ayurveda, no geral, é extremamente importante você comer comida com o pranã, digamos assim, pulsando, vivo, certo? Não adianta você só comer o vata, pita e kafa, certo? Não adianta você só comer quando está com fome. É claro que comer com fome, comer com vata, pita e kafa, certo? Isso é um bem importante. Mas existe uma qualidade da digestão que é, digamos assim, a vitalidade dos alimentos que é, digamos, consumida pela comida que está, assim, recém feita, prontinha, foi feita na hora, servida na hora. Muitas pessoas falam da alimentação viva e de como a alimentação viva, etc., tem mais prana, etc. Eu já falei bastante sobre a alimentação vegana. Na verdade, eu até recebi umas perguntas, então, eu acho que ainda no mês de julho eu volto a falar da alimentação vegana. Mas o conceito do ayurveda é que a alimentação precisa ter prana disponível e prana fácil de ser assimilado. Quem quiser um pouco mais de informação sobre essa parte de alimentação viva, tem vídeo meu no canal falando sobre isso, tá? Bom, então, Fagner, você que mandou aí a pergunta sobre o hipotiroidismo agora aqui no nosso chat, vamos fechar essa primeira parte e vamos mais para essa parte do hipertiroidismo e do hipotiroidismo segundo o ayurveda, ok? Bom, então, mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê! Tchau, tchau! Tchau, tchau!